Já vou, ti, 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 ora, ti, ti, po, já vou, ti, ti, po, eee, opa Ora, ti, 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 já vou, ti, ti, po, já merece que já vou, já Se eixo o cachê, e ori, ala, la, 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 la Quero beber, o puta, de ala, la, 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 la Cana de que le xabe, ala, la, 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 la Vez com as peças a gabe Na quedu, na quedu, já las goxandu sa Amoro e lupe de areção Na dera, na dera, ti, trovo, zmajava Abraxavei kutila Taká jajcihy, nemiela, užara Bek navel A o, čo? Mamo e ma, že som Superstar kirchahy Bro, čo, da, kada tu tarkeres Da, mi, ja, je, peňavel Kaj Mamo! Taká jajci sala z mričaj Preštáce javru, zara mas duj berc Co tu my te rozgliniali, leau? Preštáce javr De gas, ala, lupe, nemandar, če, je co da duj berc Tene, pra minštka, misht de gas Geralo da tu? Tene, mamy manavicina v geralo, ale dzara li Oda som manlofea kertja E aí? Ela que você responde, ela porquê você? Mamãe, eu te... Eu tenho um palco de romeu! Eu não estou com você! Ela não está respondendo, mano! Você está com você... Não quer dizer, eu estou com você. Você está com você porque eu não estou com você! Mas eu estou com a peça de sucesso. Ei! Eu não estou com isso mesmo! Eu vou ter gasto muito tempo! A tal vez ela deu! Mas você está com tudo que você está com você? Não tem a ver como se faz. Eu não tenho nem uma conversa que você está nos filmando. Antes de novo eu vou. Isso vai. Eu não tenho mais que eu slope a criança. Mas aqui eu falo que você está nas vidas agora. Que eu não tenho mais que eu tô aqui. Eu falo que eu não tenho que eu tivesse. Eu não tenho nem que eu estou aqui. A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. 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 Amém.